Vai na Fé, para impedir bem de fazer exame DNA, somente sobre a paternidade de Génafar. Confira o resumo dos capítulos de 27 de março a 1º de abril, de Vai na Fé. Novela criada por Rosane Svartimã, com direção artística de Paulo Silvestrini. Segunda-feira, 27 de março. Génafar questiona bem sobre sua tatuagem e revela que sua mãe tem uma igual. Sol faz sucesso durante a apresentação no programa. Bem se surpreende com a possibilidade de ser pai de Génafar. O Ioma afirma a Vitinho que não vai deixar Sol e Lui ficarem juntos e exige que o produtor ajude. Bem diz a Génafar que precisa conversar com Sol. Lumiar revela para Bem que sabia que Génafar era filha de Sol. Bem procura a Tio. Lumiar liga para Dora, que se preocupa com o estado da filha. E o se surpreende com a notícia de que Bem pode ser o pai de Génafar. Vitinho revela que Sol e Lui se beijaram e o Ioma fica furiosa. E o se oferece para acompanhar Bem. Lumiar não consegue avisar Sol da visita de Bem e chora nos braços de Dora. Sol conversa com o pastor sobre seu envolvimento com Lui. Bem chega para falar com Sol. Terça-feira, 28 de março. Génafar avisa que não é um bom dia para falar com a mãe, e Bem vai embora. Lumiar revela a Dora que mentiu para o marido. Hugo tenta falar com Kate. Vini avisa a Yuri que o projeto de revisão criminal será reapresentado para o reitor da faculdade. Tio questiona Bem sobre sua conversa com Sol. Kate pergunta por Eduardo para Génafar. Os alunos do ICAES descobrem que Lumiar não apresentou o projeto para a reitoria e contam para Bem. Fábio tenta aconselhar Lumiar. Génafar revela a Bem que Lumiar sabia de toda a investigação que ela estava fazendo para encontrar seu pai biológico. Duda treina a boxe com Gil e Brian. Hugo grafita uma arte com Kate em um muro na frente da casa da moça. May de conta sobre a visita que Génafar recebeu para Sol e ela confronta a filha. Quarta-feira, 29 de março. Sol garante a Génafar que Bem não é seu pai e implora que ela se afaste do advogado. Tio defende Lumiar para Bem. Sol tenta falar com a esposa de Bem. Lumiar pede ajuda a Dora para participar de um ritual comandado por ela. Génafar vai escondida para a casa de Bem e se decepciona ao encontrá-lo com Tio e Simas. Sol se desespera ao perceber o sumiço da filha mais velha. Clara incentiva Rafa a sair de casa para fotografar. Hugo pede para Génafar dar um presente dele para Kate. Sol discute com Génafar e liga para Bem. Luiz se angustia com uma demora de Sol para chegar à mansão. Sol vai à casa de Bem e ele afirma que fará um exame de DNA com Génafar. Quinta-feira, 30 de março. Sol mente para Bem sobre a paternidade de Génafar e implora que ele incentive a moça a esquecer o assunto. Kate finge não gostar do presente de Hugo. Sol chega com Bem à mansão e Louie fica enciumado. Génafar marca de se encontrar com Bem. Louie se entristece por não conseguir ajudar Sol. Bem tenta convencer Génafar a desistir de fazer o exame de DNA e os dois discutem. Louie tem uma ideia para tentar alegrar Sol e pede ajuda a Vitinho. Génafar discute com Neide. Sol se aconselha com o pastor Miquel e decide mentir novamente para a filha mais velha sobre sua paternidade. Bem afirma a Teu e Simas que não vai procurar Lumear. Génafar questiona Neide sobre os antigos namorados da mãe. Neide faz fofoca de Sol na igreja. Louie manda entregar a surpresa na frente da igreja e Sol se sente humilhada com os olhares dos fiéis. Sexta-feira, 31 de março. Louie se angustia à espera de uma resposta de Sol. Sol garante à mãe que não ficará com Louie. Neide difama a filha de Marlene na igreja. Sol revela para Vitinho os termos do contrato que o Iomal fez assinar. Jénafar diz que não quer mais participar do laboratório de revisão criminal, e Ben pede para conversar com ela. Brian e Gil defendem Duda do bullying no colégio. Uma criança pede a ajuda de Ben e Jénafar para tirar o pai da cadeia. Sol diz a Louie que não quer ficar com ele. Eric implica com Duda e ela acredita que a culpa foi de Meire. Jénafar se empolga para trabalhar no caso do pai de Vitória no laboratório de revisão criminal. E Ben acha graça. Lumiar tenta conversar com Ben. E o vai até o refúgio e questiona Lumiar sobre a paternidade de Jénafar. Sábado, 1º de abril. Lumiar não responde à pergunta de Theo. Dora se incomoda com a presença de Theo no refúgio e passa mal ao tocar nele. Kate brinca com Duda e Meire. Louie compõe uma música, e o Wilma o menospreza. Jénafar conversa com Ben sobre o caso do pai de Vitória. Sol se emociona quando Louie mostra parte da música que ele compôs para ela, e eles acabam se beijando. Ben conversa com Josué, pai de Vitória, e se empolga quando Jénafar descobre uma brecha para que eles revisem o caso. Giga questiona a Jénafar sobre o baile funk próximo à sua casa. E o se afasta com Lumiar de uma cerimônia e Dora se preocupa. Jénafar encontra um presente que Ben deu para Sol quando eram namorados. E o entra escondido com o vinho no quarto de Lumiar. Jénafar pede para Kate levá-la ao baile funk. Theo consegue a informação que queria sobre Sol com Lumiar. Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos famosos. E se inscreve no canal. Depois do vídeo movecamos para bobica. E se inscreve no canal. Obrigado.